A CIDADE NO BRASIL Ei João Bora Bora Boni Rapidinho Vai filmar meio gol sábado Aí ó, quero ver Travar aí porque a nossa câmera dormiu Olha aí meu mano Eita viagem aí meu mano Que isso, cinegrafista novo Olha velho Contratado Ó o Demis ali Dentado Parabão manojão Aqui é o cantinho do dinheiro Cantinho do dinheiro Cantinho do dinheiro Puxei doido Do nada esse negócio Do nada E aí meu irmão, como que tá aí? Joga aí Vai Ó a senhora, a senhora é o rei ó A Leozinho A Leozinho aí A Leozinho aí, tá lendo né Leozinho Vambora A situação O Rodrigão O Andreiro Olha a Tieta O analista Dermino, Rodrigão Vamo juntos Vamo juntos, TheFortTour Vamo Dei Bom dia Bom dia mano de Carvalho Hoje hein? A Tieta né? Chegamos 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 Quanto tempo de viagem? Treze horas de viagem É isso Bora Vamo embora Vamo embora Bora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Descansa no seu encaixe e vai até o final irmão, isso aqui é família, se nós vamos chegar em um lugar, nós precisamos consolidar isso aqui dentro, e nós estamos fazendo por longe, excelente jogo, bora! Temos que entender o jogo o mais rápido possível, gente! Bora, bora! Não começa devagar o jogo, começa forte já, começa lá em cima, é a nossa característica, a nossa cultura de jogar é assim, então vamos mudar! Pessoal, trabalhei em equipe, leve o esforço, um por todos, sempre, sempre, vamos manter nosso bom ambiente, vamos manter nosso trabalho, vamos ganhar nosso acesso, pessoal! A gente briga com o presidente desse campeonato, que a gente se impor, vamos impor nosso ritmo, desde o primeiro momento, no gogó dos caras, caralho! Não vamos deixar respirar, vamos resolver essa bola rápido! Vamos! Nós temos que ser cirúrgios, não tem bola perdida, primeira e a segunda, não tem bola perdida. É a vitória que interessa, não tem moleque! Nao tem moleque, não vai! Não vai! Mocara o nosso ritmo, irmão! Não tem chance, não tem boi pros caras, não tem boi pros caras! Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Atitude, vamos aproveitar as oportunidades Que nós cria pra caramba, velho Maranhão, Júlio, aproveita as oportunidades Vocês tão criando, tão chegando Porque lá atrás Nós vai tá correndo pra caramba pra vocês E quem entrar no jogo lá, ligado Concentrado pra entrar e fazer o melhor de vocês É isso, velho Concentração, velho Concentração e atitude Bora, é isso Sai gol hoje, hein, mano Bora, gol Bora, gol Bora, gol Bora, gol Bora, gol Bora A patrocinância vai arriscar o chute de longe, Demison Chute perigoso Saiu a batida pro gol O Demison faz a defesa no chute do Gabriota Também Vamos Bora, bora Bora, bora Boa, barulhão Ei, você falou o que? Falou que ia fazer o gol? Isso aqui é pra minha família e não pra vocês, viu? Bora, bora 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 Boa Boa, boa Boa, boa 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 Moraes, Moraes, Moraes Boa Boa Feliz pelo gol, feliz pela vitória também, feliz pela entrega de todo o grupo também Sabemos da dificuldade, foi chegar até aqui uma viagem longa também, esse grupo merece também O grupo tá de parabéns Bora Vamos, vamos Boa 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 A batida pro gol, Demison Que defesa do Demison Tomou Jogo difícil né, a gente já sabia como que ia ser o jogo aqui Vários fatores, mas nós não deixamos isso como desculpa, como muleta Mantemos a cabeça boa, focado E tomamos, saímos perdendo Fomos em busca, fizemos gol rápido E sai daqui hein Fê A gente colocou a cabeça, buscamos o gol de empate E trabalhamos a bola, continuamos pressionando o adversário E conseguimos sair com os três pontos daqui Agora é uma semaninha mais tranquila pra trabalhar pro jogo em casa Cara, a gente tem até meia noite pra comemorar né Que nós já temos que pressar no próximo adversário Não tem semana boa, não tem semana tranquila É a intensidade sempre Que é a identidade do clube, é trabalhar e trabalhar E vamos buscar o nosso objetivo final Bora, bora Eu falo pra vocês, acreditem um no outro Quando eu chamei o ataque pra conversar Os caras tinham feito um puta com o jogo lá Em Maringá E eu falei pros caras, vão ficar fora Porque o jogo tá pedindo pra gente colocar pra dois atacantes O campo é pesado, a grana é alta Pra quando vocês entrarem resolver essa porra pra nós Chamei os dois, os dois atacantes Mais o Luan, se eu não me engano Rapaziada O que eu quero falar pra vocês Acreditem no outro, irmão Vocês tão malucos, velho Será que vocês fizeram aí hoje? Mágica no segundo tempo Vocês colocaram pra fora tudo aquilo que vocês tem de melhor Que é pra jogar futebol, mano É entrega É definir É ser homem pra caralho Tem algumas coisinhas ainda? Tem, mas faz parte É tirar a bola Tem que tirar É se defender É saber sofrer A Série D, ela pede isso Ela não pede espetáculo Ela pede isso Joga guerrilla Mas a gente tem que saber o que a gente tá fazendo Não é aleatório Nós viramos a porra do jogo Pra cima Perdendo o jogo A gente mete três atacantes Nós vamos com essa porra Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente acredita em vocês O dia que der pra dar espetáculo Nós vamos dar O dia que tiver que derrubar Nós vamos ver se pro jogo na vida É isso Só que não adianta eu Tá só falando E vocês não entenderam o que fazer Hoje vocês fizeram É daqui pra mais Eu confio pra caralho Acredito? Olá 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 Olá